que a outra velha vamos lá vamos ver se eu vou fazer a gente ainda vai ver essa manhã até manjada lá já vai essa manhã essa manhã manjada aí velho eu acelero a marcação e essa manhã é para ter me ligado se tocar por zagueiro e coletar para o gol e fica por centravante velho é essa manhã para ter um nome não eles vão fazer isso aí porque é pouco jogador foi sair dela mas eu vi galgo falam é que foi ele é só leve grau que jogando em flé e aprendeu banho com grau que é esse esse essa mãe de ficar um pouco um zagueiro a letra para o goleiro ele fala é muito difícil de poder amparar este homem é muito rápido e muito hábil para buscar o espaço necessário ela que marca muito é ser assim mas é demais após ele jogando marcado rapaz a ver o que eu boto na verdade é que botou a carreira automática ele é bom ter uma tomada a vez que ela lá nem que nem ocultou nada da máquina mesmo que já me jogava a minha jogada a bota de meu casal automático já a ver com a ver a comprasse de acontecer isso aí é é é um bom tiro de larga distância com um pouco menos de força o bélgico é bom jogar bélgico é que jogo com que com a com a argentina foi jogou a segunda e vou precisar tomar com a gente é para que só jogava sabe jogar é é isso aí é isso aí tem um seguro da muito leite por esses gurus da muito leite parceiro a raiva de quem joga no futebol está aí velho é o goleiro e agora não vai nada a primeira jogada eu não fiquei esperes é esperto não pô e aí falei eu sei que é pouco os caras que passam jogada aí o mariano estava dormindo mas ainda que vai jogar hoje pio E agora vai ter que sair outra vez. Mesut Osil, fez um esforço tremendo para chegar a esse passe largo, mas ela terminou mal. É se não jogar ainda hoje aí pra ver, né? No caso, a gente tem que fazer dois jogos, né? A defesa está bem plantada. Já joga bem para frente. Aí, olha, na mesma automática, cada carro sozinho, né? Vamos lá, vamos ver aqui. A Bélgica. Margot. Acho que tá bem, velho. Oh, nossa. Agora não sei por que, acho que eu jogando é porque eu jogando off é mais rápido, velho. Aí por aí é o conchaco de ser costume, velho, de jogar na off, velho. É ser costume, é ficar bem mais rápido a jogada, velho. Aqui por cada um, aqui por cada um, fácil, é maluco. Não bora muito. Aí pra quem já costuma jogar esse jogo assim mais lento, pô, fica mais fácil, né? Pra quem joga esse jogo assim mais lento. Mas eu tô fazendo essa partida aqui mesmo só pra consertar o grupo não ficar desfocado, mas também não sou muito de jogar esse jogo assim. Eu não tenho nem trans campeonato, tá verdade, velho. Eu não vou nem participar, eu não vou nem entrar. Eu não gosto muito de jogar assim. E ao mesmo tempo, um colaborador incansável em defesa. O jogo tem que tocar mais rápido. Assim pra tu papo contigo, já pra mim cê ganha, né? Pra ganhar pra mim, cê não se joga muito não, cê só... Fazer, fazer, besteira aqui. Aqui na tua, mano. Mas se não é isso aí, demais, se não é da rádio, talvez ia atrapalhar o meu próprio jogador, velho. Não, mas foi nóia, por ele sai demais, por. Aí vê se cê tá com a bola, pô, ele pega e vai pra cima da bola, velho. O seu jogador me atrapalha, velho. Morreu isso aí, ó. É muito lento, pô. É muito lento fazer os processos de uma PP. É muito lento fazer os processos de um jogador, velho, 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 velho. É muito lento fazer os processos de um jogador, velho, velho, velho. segundo jogo e ele tem prorrogação tempão de um copo não é não tô ligado eu tô falando eu tô falando no caso acaba que eu acabei de acabar os dois tempos de jogos acabar que não acabar num a simpatia a progação o ponto correio é a a atende mas no caso do grupo nem só só se classificar um ou dois dois nada só os classificadores né eu já tenho a vida até pra mim já vitória dá pra ir a vitória já pô eu acho que era um cara que é um companheiro mas recuperou rápido também né mas é falta o que é meu lado o que é meu.. o que é que é que é? para o gol o que é que é? manda A Cuega Profunda Alder Weirel Ney Golan Grande Passe através da Defensa É um Fierraso Descomunal Eita É uma voleia magnífica Tudo perto, normalmente Chegou perto Não pode fazer ela chegar a suas delanteras Viu que seu companheiro se metia entre os divisores Fique na sua noia GOOOOOOOL Definiu magníficamente É o Kaku Tremendo final, senhores Na verdade Ali Era pelo final final no carrinho ali Não pode deixar nem se da minha aquela bola ali Não Mas cá atrás No campo Logo se lançou por cima ali Vai fazer aquilo aí Estão ganando por A mínima diferença Abre a defesa Com um passe entre linhas Ah velho Boa Tem que é monto 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 Tem que marcar demais Ah velho Ah, velho! Ah, para ser corajoso, hein! É, mas... O seu sotaque foi muito... Só zaga lenta ali pra tá mal, mano! Ai! Isso que não pode acontecer, velho! Faz, não, olha! Não, aquele... Nem tinha dominado a bola aí! Não tinha dominado a bola aí! Não tinha dominado a bola aí! Aí eu caí, mano! Não tinha dominado a bola aí, não, pô! Como que ele não dominou? Ah! Feito, velho! Era bom, hein! Lástima que ninguém pudesse... Ah, é pionte, juiz! É pionte, né, juiz! Rapaz, velho! Que ele deu um jogador na área, né? Foi pionte, velho! Bola! Pionte, velho! É pionte, velho! O que tá acabando aqui? Ah, vamo a pipa... É, pionte, vamo a pipa... Ah, pionte... Ah, não, velho! Aaaaaah... 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 Isso! velho vai ser o sol para aquela aguantar um dos ali um dos ali não deu certo tá ali para vergar o velho e sai 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 o que é a velho se ele já passava rio e agora a gente no peito a pancada golaço e tá velho é velho corta o balão e frena o avanço estava muito bem ubicado busca um companheiro alemãnia passa um tempo já que falou ai você dá o carrinho ali foi o carrinho e abre a defesa com um passe entre líneas e assim vai intervindo para cortar esse avanço e tranqlizar saca o piloto larga e aí eu não patei tá lá se toca muito rápido pô só tinha triângulo é rápido demais eu toque ali porra para lá foi ela novo ele já correu ali falou que só tem um só resta ali um toquezinho ali tá bom jogo ela não sei com a sua mãe né minha é aquela aqui ó e sei e se é um pai do jogo também sabe aí e se é um pai do jogo essa onda aí velho é o velho a não velho rapaz velha pra eles aqui vacilo da zaga agora velho boa tem palavras é o carro de bote é o carro de bota é o bote do carro muito atrasado velho rapaz é só pra lá mas como baba velho vamos lá quem é que o último que eu arra velho rapaz é